O reflexo desse movimento, com esse aumento da Selic, quais são os setores, de fato, quando a gente olha um pouco mais para a nossa Bolsa, que você consegue enxergar ali que estão mais vulneráveis a esse cenário até mesmo de juros elevados contra acionistas por mais tempo, quais, de fato, ali, talvez a gente consiga olhar com possibilidades até de ter ou não algum tipo de benefício, se há espaço para alguma rotação de portfólio, tentando considerar um pouco mais também sobre essa atratividade da renda fixa. Eu acho que é uma ilusão achar que, como alguns defenderam, que um aperto monetário vai favorecer a Bolsa. Eu acho que, na verdade, gera diversos impactos negativos. Então, a gente tende a ter agora uma desaceleração mais forte da atividade. Ao mesmo tempo, empresas que estão endividadas vão ter um aumento no seu custo financeiro. Olhando do ponto de vista de pessoas físicas, a renda fixa, que já era atrativa, fica mais ainda. Olha, quando a gente olha as emissões de debêntures no ano, foi um volume muito expressivo. Então, assim, eu juro réu, vai ficar ainda mais alto. Então, a renda fixa, que já estava atrativa, ganha uma atratividade ainda maior com relação à renda variável. Eu acho que, para ter um gás mais forte para a Bolsa, o que pode acontecer, na verdade, é um cenário externo mais favorável. E eu acho que o Fed ajuda nesse processo. E aí, sim, um aumento de fluxo de investidores estrangeiros, isso poderia gerar um impulso autista. Mas, olhando assim, estritamente do ponto de vista de decisão de política monetária, os setores cíclicos são afetados negativamente. empresas do setor mobiliário, legados à crédito, também podem ser afetadas de forma negativa por uma taxa cíclica, que gera alta e que vai ficar mais elevada ainda. E aí, sim, uma taxa cíclica, que vai ficar mais elevada ainda. E aí, sim, uma taxa cíclica, que vai ficar mais elevada ainda. E aí, sim, uma taxa cíclica, que vai ficar mais elevada ainda. E aí, sim, uma taxa cíclica, que vai ficar mais elevada ainda. Obrigado.